Meus amigos, um juiz aplicou um castigo exemplar em Lula e Janja, mostrando que a conta finalmente chegou. Alexandre Garcia revela todos os detalhes dessa decisão que pode mudar os rumos do cenário político brasileiro. Fiquem atentos para entender o que está por trás dessa história. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Se inscrever é o final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos de frente. O juiz da 17ª Vara Federal de Brasília deu ganho de causa para o casal Bolsonaro contra o governo federal, vale dizer Lula e Janja, que puseram a boca no mundo dizendo que Bolsonaro e Michele tinham levado os móveis do Alvorada. Os móveis estavam todos lá. Serviu de pretexto para comprar uma bela cama nova, um belo sofá caríssimo e outros móveis. Mas o próprio Lula disse, levaram tudo. Janja também, só os móveis originais não estão aqui e estavam todos. E aí, danos morais. 15 mil. Gente, é um grão de poeira perto das multas que Alexandre de Moraes tem dado. É um grão de poeira. Imagina um sujeito que tenta falar no X usando VPN 50 mil e falar mal, chamar Bolsonaro e Michele de ladrões, de imóveis, de imóveis do patrimônio federal, dá só 15 mil. E mais, quem vai pagar é você, eu, os contribuintes. não vai ser descontado no contracheque do presidente, nem debitado na conta de Janja. E engraçado, no mesmo dia, olha só a coincidência, no Superior Tribunal de Justiça, que a última instância dos crimes normais, comuns, que não são constitucionais, o Michele Bolsonaro ganhou da Isto É, da Editora 3, 30 mil e do repórter que fez a fofoca em lugar de notícia, 10 mil de indenização. Também acho pouquíssimo. a moral da pessoa vale muito. E jogar isso no ventilador é aquela história de abrir uma fronha de penas no alto da torre da igreja. Agora vai lá e junte, pena por pena, depois de uma ventania. isso é muito, muito ruim. Falar mal das pessoas sem pensar antes, tem que ter boas penas. Enfim, Michele ganhou também. Porque está de um jeito que se confunde fatos com fofocas. Jornalismo não é fofoca. Fofoca é lá, sei lá, coluna social, pode fazer fofoca. Em sociedade, tudo se sabe, como dizia o Ibrahim Suede. Mas o jornalismo não pode ser jornalismo de fofoca, meu Deus do céu. 156 deputados federais entregaram nas mãos o pedido de impeachment do Alexandre Moraes ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nessa segunda-feira. E esse pedido de impeachment tem várias características que o diferenciam totalmente de qualquer outro pedido de impeachment feito até agora contra o ministro Alexandre de Moraes. Então fica aqui com a gente que eu vou mostrar tudo isso para você. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o link dessa nossa live nos seus grupos de WhatsApp para que a voz conjunta da nossa indignação coletiva chegue cada vez mais longe. Então bora lá entender por que esse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes é diferente e pode, enfim, sim, avançar. Para entender o que tem de diferente nesse pedido de impeachment apresentado, a gente precisa analisar um pouco o passado. Porque o ministro Alexandre de Moraes já foi alvo de pedidos de impeachment antes e todos acabaram arquivados na gaveta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um levantamento do Estadão de setembro de 2023 mostrou que, entre 2019 e 2023, foram apresentadas 77 denúncias contra ministros do Supremo lá no Senado. Mais de metade, para ser exato, 40 denúncias são contra o ministro Alexandre de Moraes. O segundo lugar, o segundo lugar mais denunciado foi o ministro Barroso, com 18 denúncias até agora. O Dias Toffoli, o amigo do amigo do meu pai, fica em terceiro lugar, com 12 denúncias contra ele. E, por fim, o ministro Gilmar Mendes com o quarto lugar, com 11 pedidos de impeachment. Apesar da quantidade enorme de pedidos, nenhum ministro do Supremo foi removido por impeachment na história do tribunal. O que, então, que o pedido desta segunda-feira tem que esses outros 40 que eu mencionei não tinham e foram rejeitados? E por que esse pode não vir a ser rejeitado? Para começar a explicar essa história, esse pedido de impeachment, ele vem com uma força política muito expressiva. Ele foi assinado por 156 deputados, ou seja, 30% da Câmara dos Deputados. O pedido vem num momento em que os brasileiros lotaram a Avenida Paulista em manifestação justamente pelo impeachment do Moraes e com cada vez mais autoridades públicas se manifestando publicamente em favor desse impeachment do ministro. Muitas delas, inclusive, participaram no sábado agora das manifestações. Além disso, esse pedido de impeachment, que foi elaborado pelo nosso senador Eduardo Girão, do Partido Novo, está dividido em 14 tópicos, abrangendo praticamente tudo o que aconteceu até hoje envolvendo as sucessivas violações da lei e foi violada a lei dos crimes de responsabilidade, que são justamente punidos com impeachment. violações dessas do ministro Alexandre de Moraes. O pedido tem ainda um contexto muito especial. Ele vem numa época em que acabou aquele apoio cego, automático, da grande imprensa tradicional ao Alexandre de Moraes e as suas decisões autoritárias. Cada vez mais os grandes jornais brasileiros, como o Estadão, a Folha de São Paulo, estão publicando editorial atrás de editorial. Para quem não é contextualizado com essa linguagem jornalística, editorial é a opinião do próprio jornal. E cada vez mais vem editorial atrás de editorial condenando as ações do Moraes e pedindo uma mudança de rumo no Supremo. Sendo que esses são os mesmos jornais que sempre tinham apoiado e vinham apoiando os abusos e a censura do Moraes, mas que agora estão pulando do barco. Vamos lembrar que a Gazeta do Povo é o único jornal que desde sempre denuncia de forma clara, de forma contundente, que analisa de forma muito crítica os absurdos do ministro e que tem dezenas e dezenas de editoriais publicados desde 2019 contra tudo isso que está acontecendo e agora a grande mídia está vindo atrás. Por quê? Porque a situação ficou insustentável, insustentável. Esse pedido de impeachment vem ainda depois da exposição pela Folha de São Paulo do escândalo da Vaza Toga, que é o maior escândalo da história do Supremo Tribunal Federal e que mostrou para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, como as coisas funcionam no escurinho dos gabinenses do TSE e do STF. Nós temos agora provas materiais, cabais, de que Moraes abusava do seu poder, de que ele agia mesmo sendo suspeito, o que é crime de responsabilidade previsto na lei punível com impeachment, já que ele mesmo era responsável por trazer informações, por pedir informações, por pedir investigações, por pedir relatórios, que aí o TSE formulava, falsificava dizendo que a origem era anônima, eram de parceiros do tribunal e depois mandava para o próprio gabinete do Moraes lá no Supremo e ele agora com o chapéu de julgador decidia lá no inquérito das fake news, dando decisões totalmente ilegais e exageradas contra alvos pré-selecionados que ele queria punir. É um escândalo com mensagens agora legais, autênticas e que mostram a perseguição da natureza política, como a gente já mostrou aqui nesse canal várias vezes. Mas tem mais uma coisa que torna esse pedido de impeachment especialmente forte. As ações abusivas do ministro, a gigantesca briga pública dele com Elon Musk, o banimento e a censura do X do Brasil e o interesse do Congresso americano nas violações de direitos humanos no Brasil têm trazido uma atenção, um escrutínio público absolutamente inédito da imprensa e da comunidade internacional sobre o Moraes e sobre o Brasil. A ponto de vários ministros do Supremo ficarem com medo dos EUA caçarem o visto americano do Moraes por conta de tudo isso. O que é uma informação que foi divulgada pelo jornal O Globo. Grandes jornais internacionais como The New York Times, The Economist, Financial Times ou Wall Street Journal já fizeram matérias ou editoriais criticando o Moraes. E o que vem acontecendo aqui no Brasil vai sendo também cada vez mais exposto internacionalmente e criticado internacionalmente, o que coloca cada vez mais pressão sobre o ministro. Mas não acabou aí, gente. Depois do Moraes mandar bloquear os bens da Starlink só para punir o Elon Musk, mesmo com a Starlink não tendo nada a ver com o X, isso desencadeou preocupações generalizadas entre elite econômica brasileira e internacional a respeito da total insegurança jurídica no Brasil. Isso prejudica o ambiente de negócios, a realização de investimentos no país, afugenta investidores estrangeiros que passaram simplesmente a tirar o seu capital daqui. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes passou a interferir de maneira negativa no dinheiro de muita gente poderosa que com certeza não vai ficar assistindo a tudo isso calado e que vai usar suas conexões no governo, inclusive no governo americano, para retaliar contra o Moraes, aumentando cada vez mais o custo político dele continuar no Supremo. É uma panela de pressão que está aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão, até que pode explodir. Esse é o resumo, gente. Nunca Alexandre de Moraes esteve tão fraco, tão fragilizado, tão acuado, tão isolado no Supremo. Cada vez mais estão surgindo rachas entre os ministros e provas de que a situação está ficando insustentável. E as decisões cada vez mais exageradas e megalomaníacas do Moraes são uma prova de que ele está bastante desestabilizado e desequilibrado com tudo o que está acontecendo. Portanto, a hora agora é de colocar pressão em cima de quem? Rodrigo Pacheco. Para que ele finalmente aceite esse pedido de impeachment protocolado hoje. A pressão tem que estar agora sobre ele. A gente tem que mostrar para o eleitor dele em Minas Gerais que não dá para votar num cara e se omite, porque a omissão dele torna ele responsável pelos abusos do Moraes. Ele é responsável pelo mal que ele pode e deve estancar. Essa é a responsabilidade dele como senador, como presidente do Senado. Se ele pode e deve estancar e não estanca, ele se torna responsável. Nada menos do que esse impeachment vai fazer o Brasil voltar para os trilhos. E se você gostou dessa análise, já sabe, curta e se inscreve aqui no canal, deixe o seu comentário, envie o link dessa nossa live nos seus grupos e WhatsApp.